Visão, investimento, compromisso e qualidade são marcas que fazem a diferença para um empreendedor de sucesso. A Embrapec, em sua sétima edição do Prêmio Destaque Empresarial, tem a grande satisfação de apresentar as empresas e profissionais que foram eleitos pela opinião pública em São José da Coroa Grande e se destacaram em atendimento e qualidade de produtos e serviços. Empresa eleita na categoria Salão de Beleza, André Reis Taile. Beleza é uma questão de estilos. Empresa eleita na categoria Blog e Portal de Notícias, Blog Tenório Cavalcante, A Voz Coroense. Acesse o blog www.blogtenoriocavalcante.com Profissional eleita no segmento Psicóloga, Doutora Anunciada Calheiros, a pessoa como centro do sucesso profissional. Profissional eleita no segmento Dentista, Elisângela Cavalcante, é que pra chegar lá tem que sorrir. No segmento Vereador Destaque 2019, Amaro do Peixe, junto com o povo, por uma cidade melhor. Eleito no segmento Secretário Municipal Destaque 2019, Secretário Fernando Pedreiro. Mais trabalho, novas realizações. Lava Jato Papalama, Mármores e Granitos, Império das Pedras. Motopeças e Serviços Speed Motobike, Autoelétrica do Grilo, Serralharia Petel, Armazém e Madeireira São José. Empresa eleita na categoria Borracharia, Borracharia do Irmão Nando, seu carro em boas mãos. Empresa eleita na categoria Decoração de Festas e Eventos, Rosa de Saron Festas e Eventos, fazendo parte dos seus melhores momentos. Empresa eleita na categoria Pousada, Pousada e Restaurante Brisa Dourada. Encontre a consigo em cada detalhe. Na categoria Funerária, Funerária Flor do Campo, junto com você nos momentos mais difíceis. Empresa eleita na categoria Pizzaria, Pizzaria Final Feliz. Sempre fazendo o melhor para os nossos clientes. Empresa eleita na categoria Material de Construção, Comercial Lins, a base para sua construção ou reforma. Empresa eleita na categoria Loja de Produtos Naturais, Mundo Natural, Alimentando Sua Saúde. Rua 19 de Março, próximo ao Mercado Público, Organização Isamelo. E profissional eleita no segmento Designer em Sobrancelhas, Tereza Designer em Sobrancelhas. Você, nas mãos de quem realmente sabe o que está fazendo. Na categoria Farmácia, Farmácia do Povo, cuidando da sua saúde. Empresa eleita na categoria Restaurante Self-Service, Restaurante Bom Sabor, adicionando sabor em uma boa alimentação. Na categoria Loja de Bolo, Mix Bolos Caseiros, Garantia de Sabor Surpreendente. Bolos dos mais variados sabores para você. Na categoria Provedor de Internet, Litoral Net Telecom, Velocidade para melhor lhe atender. Rua Líder Florentino, 281. Telefone 979006261, em São José. E profissional eleita no segmento Manicure e Designer em Unhas, Júli Unhas. Charme ao alcance das suas mãos. Esses são os campeões do comércio de São José da Coroa Grande, para a premiação Destaque Empresarial Embrapec 2019. A Embrapec e a população coroense, falabenizam a todos pelo sucesso, seriedade e compromisso, competência e credibilidade são as nossas marcas. Embrapec, a premiação empresarial mais séria e importante do Nordeste.